Música Olá, bom dia para quem estiver me vendo de dia de manhã e boa tarde para quem estiver me vendo à tarde. Vamos para nossas aulas de hoje. Hoje é terça-feira, nós vamos ter aula de português e produção de texto e inglês e educação física. Primeiro nós vamos para a nossa aula de português. Então vocês vão pegar aí o livro de português para nós corrigirmos o trabalho que eu deixei ontem e dar continuidade aos trabalhos do livro, tá? Então pegou seu livro lá, abram na página 102 e 103 que foram os trabalhos que eu deixei para casa. Ou para vocês fazerem em casa, porque não é casa, né? A gente já está na quarentena, já está dentro de casa mesmo, não tem trabalho de casa. Então pegou lá na página 102, é relacionado ao texto Carta Pessoal da página 101. Na página 102 nós temos aí, crie frases com as palavras inventar, mexericar e marmanjo. Criar frase, resposta pessoal é a sua resposta e aí a tia não tem como corrigir, tá? Número 2, vou pôr aqui no quadro, correção 25 do 5, número 2 que é a página 102 e 103. Então o número 2, numere corretamente, aí tem mexericar, marmanjo e inventar novamente. Do outro lado nós temos os quadradinhos para colocarmos a sequência dos números corretamente. Então vai ficar, marmanjo é um rapaz robusto, criar é inventar e fofocar é mexericar. Então tá 2, 3, 1. No número 3, vocês têm que fazer a cruzadinha aí ou procurar no diagrama, encontrar palavras aí. As palavras são essas que estão ao lado aí, fofocar, cochichar, criar e marmanjo. Eu não tenho como fazer aqui porque eu não tenho as palavras, mas não tenho as letras aqui para poder procurar as palavras. Mas vai estar marmanjo lá em cima, na horizontal, fofocar na vertical, criar na vertical e cochichar na horizontal, tá? Número 3, ou número... na página 103, perdão. Página 103, número 1, que aí agora como é outra página já é outro número, né? Vou colocar aqui nesse cantinho, sim, tá? Página 103, número 1. Bom, essa é 102, essa vai ser a 103. O texto é... Um anúncio de jornal, uma redação ou uma carta. A gente já sabe o que é, que é uma carta, marcamos ali, tá? Número 2. Vou apagar para a gente poder fazer o número 2 para eu desenhar o envelope certinho, para colocar corretamente. Bom, vamos lá. Então, no número 2, identifique no texto o remetente, quem escreve, e o destinatário, quem recebe a carta. Quem é o remetente? Quem está enviando a carta é a... Marisa, né? Que é a menina lá da história. E quem é o destinatário? Quem vai receber essa carta? A Ângela, que é a prima dela, tá bom? Então, é o remetente e o destinatário da carta, são elas duas. Número 3. Por que Marisa está triste? Ela está triste porque a sua priminha foi embora. Então, aqui, ó. Número 3. Ela está triste porque, por que de resposta junto, sua prima foi... Então, a número 3 é essa daí, tá? Ela está triste porque sua prima foi embora. Vou apagar para fazer a número 4 e aí a gente já retorna. A número 4 diz assim. Quanto tempo Marisa terá que esperar para brincar novamente com Ângela? Aí, tem as opções para marcar um X aí. E a resposta certa para essa questão é até as próximas férias. A última alternativa lá embaixo. Bom? Aí, agora, a página 104 nós não fizemos. Vai ser o trabalho da próxima aula. E aí, eu só vou corrigir na outra. Eu deixei para vocês também substantivos compostos e substantivos simples. E deixei a página 106 para vocês resolverem. Na página 106 nós temos um texto e um exercício embaixo. Eu deixei só essa porque vocês vão ter que ler o texto e identificar aí, né, as palavras que são substantivos simples e os compostos. Eu vou ler o texto e depois vou fazer a correção ali. O texto diz assim. Passaredo, de Chico Buarque e Francis Rime. Ei, quero, quero! Oi, Chico-Chico! Anum, Pardal, Chapim! Chô, Cotovia! Chô, Ave Fria! Chô, Pescador Martim! Some, Rolinha! Anda, Andorinha! Te esconde, Bem-te-vi! Vou, Abicudo! Voa, Sanhaço! Vai, Juriti! Bico calado, muito cuidado! Que o homem vem aí, o homem vem aí, o homem vem aí. Então, embaixo tem os nomes dos autores desse texto, que eu já li que estava lá em cima. Chico Buarque e Francis Rime. Então, a gente entendeu aí que nesse texto tem várias palavras que são nomes de aves. Só que algumas dessas aves o nome é composto e outras o nome é simples. Então, nós vamos separar aí quem é substantivo simples e quem é substantivo composto. Tá? Tá? Prestem atenção aí. Então, lá na página 106. Tá? Vou colocar aqui. Página 106. O número 1, nós vamos separar. Primeiro, nós vamos fazer todos os substantivos simples. Quem são os substantivos simples que estão aí nesse texto? Tia, coloquei em outra ordem. Não tem problema, desde que todas as palavras estejam no texto. A tia sempre fala isso. Anum. Pardal. Chapim ou chapinha, não sei. Cotovia. Rolinha. Rolinha. Juriti. Andorinha. Andorinha. Bicudo. Sanhaço. Bico. E homem. Tá? Essas são as palavras que são substantivos simples que estão no nosso texto. Agora, os substantivos compostos. Nós temos aí. Quero, quero. Lembrando que o substantivo composto, ele pode ser separado por hífen. Ou, ele pode estar junto, sem separação por hífen, tá? Nesse aí, todos têm separação por hífen. Chico-chico. Ave fria. Pescador. Pescador. Pescador Martim. Pescador. E bem-te-vi. Bem-te-vi. Tá? Essas são as palavras desse número 1 aí. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, como o trabalho de hoje, da aula de hoje, a página 104, que é a continuação do texto, da carta, tá? Vai completar aí a página 104. E também vocês irão fazer a página 107 e só, tá? Página 107 e página 104. Vocês vão estar completando aí esses trabalhos. Aí na próxima aula, eu vou dar um assunto novo, mas vou dar também alguns trabalhos para a gente fixar isso aí no caderno, tá bom? Fiquem atentos às correções, fiquem atentos às leituras. E qualquer dúvida, perguntem para a tia no chat, tá? Então, dá mais uma olhadinha para vocês não ficarem perdidos. Coloquem todas as palavras, não importa a ordem que elas estejam, desde que todas as palavras do texto estejam colocadas no exercício. Bom, daqui a pouquinho, aula de produção textual.